O LAR ADVENTISTA, CAPÍTULO 45 O PRIMEIRO DEVER DA MÃE, EDUCAR OS FILHOS POSSIBILIDADES DE UMA CRIANÇA BEM EDUCADA Deus vê todas as possibilidades nesse pedacinho de gente. Ele sabe que, com a devida educação, a criança se tornará uma força para o bem no mundo. Ele observa com ansioso interesse para ver se os pais executarão seu plano ou, se por exagerada bondade, destruirão seu propósito, mostrando para com a criança indulgência que gerará sua ruína presente e eterna. Transformar um ser aparentemente insignificante e desvalido numa bênção para o mundo e uma honra para Deus é grande, elevada obra. Não devem os pais permitir que nada se interponha entre eles e suas obrigações para os filhos. UMA OBRA PARA DEUS E A PÁTRIA Os que guardam a lei de Deus olham para os filhos com indefiníveis sentimentos de esperança e temor, interrogando-se a si mesmos quanto a que parte desempenharão no grande conflito que está precisamente diante deles. A mãe ansiosa interroga. Que posição tomarão eles? O que posso fazer para prepará-los para que desempenhem sua parte de maneira que sejam recipientes de eterna glória? Grandes responsabilidades repousam sobre vós, mães. Embora não possais ter posição em concílios nacionais, podeis fazer uma grande obra para Deus e vosso país. Podeis educar vossos filhos. Podeis ajudá-los a desenvolver caráter que não seja inclinado nem influenciado para fazer o mal e ainda leve outros a fazer o que é reto. Por vossas ferventes orações de fé, podeis mover o braço que move o mundo. É na meninice e na juventude que deve ser dada a instrução. As crianças devem ser educadas para serem úteis. Devem ser ensinadas a fazer o que seja necessário no lar. E os pais devem tornar essas tarefas tão agradáveis quanto possíveis mediante palavras bondosas de instrução e aprovação. A educação no lar negligenciada por muitos. Não obstante o alardeado progresso feito nos métodos educacionais, o ensino das crianças no presente é tristemente deficiente. É a educação do lar que é negligenciada. Os pais, e especialmente as mães, não sentem sua responsabilidade. Não possuem nem a paciência para instruir, nem a sabedoria para controlar os pequenos confiados à sua guarda. Infelizmente, é verdade que as mães não estão firmes em seu posto de dever, fiéis à sua posição de mães. Deus não exige de nós nada que não possamos em sua força realizar, nada que não seja para o nosso próprio bem e o bem de nossos filhos. Devem as mães buscar auxílio divino. Se as mães tão somente sentissem a importância de sua missão, se dedicariam muito à oração secreta, apresentando seus filhos a Jesus, implorando sobre eles suas bênçãos e suplicando sabedoria para desincumbir-se retamente de seus sagrados deveres. Aproveite a mãe toda oportunidade para ajustar e moldar a disposição e hábitos de seus filhos. Vigie-a cuidadosamente o desenvolvimento do caráter, reprimindo traços que são demasiado proeminentes, encorajando os que são deficientes. Faça-a de sua própria vida, puro e nobre exemplo, a seu precioso rebanho. A mãe deve assumir sua obra com coragem e energia, confiando sempre no divino auxílio em todos os seus esforços. Jamais deve descansar satisfeita até que veja em seus filhos uma gradual elevação de caráter, até que eles tenham na vida um objetivo mais alto que meramente buscar sua própria satisfação. É impossível calcular o poder da influência de uma mãe que ora. Ela reconhece Deus em todos os seus caminhos. Leva seus filhos ante o trono de graça e apresenta-os a Jesus, suplicando sobre eles suas bênçãos. A influência dessas orações é para esses filhos como fonte de vida. Essas orações oferecidas em fé são o sustento e a força da mãe cristã. Negligenciar o dever da oração com nossos filhos é perder uma das maiores bênçãos ao nosso alcance, um dos maiores auxílios em meio às perplexidades, cuidados e fardos de nossa suprema tarefa. O poder das orações de uma mãe não pode ser demasiadamente estimado. Aquela que se ajoelha ao lado do filho ou filha em suas dificuldades da infância, nos perigos de sua juventude, não saberá senão no juízo a influência de suas orações sobre a vida de seus filhos. Se ela está pela fé associada ao filho de Deus, a terna mão da mãe pode afastar o filho do poder da tentação, pode conter a filha de cair em pecado. Quando a paixão está lutando para dominar, o poder do amor, a influência restritora, fervente, determinada da mãe, pode fazer baixar a balança para o lado do direito. Quando visitas, interrompem. Deveis tomar tempo para falar e orar com vossos pequenos, e não deveis permitir que nada interrompa esta ocasião de comunhão com Deus e com vossos filhos. Podeis dizer às vossas visitas, Deus me dê uma obra a fazer, e não disponho de tempo para tagarelar. Deveis compreender que tendes uma obra a fazer para o tempo e a eternidade. Vossa primeira obrigação é para com vossos filhos. Antes das visitas, antes de qualquer outra consideração, estão vossos filhos. O cuidado devido a vossos filhos em seus primeiros anos não admite negligência. Não há na vida deles tempo em que a regra pode ser esquecida. Não os envieis porta fora para que possais fazer sala às visitas, mas ensinai-os a se portarem em silêncio e respeito na presença das visitas. Mães, modelos de bondade e nobreza. Mães, cuidai de vossos preciosos momentos. Lembrai-vos de que vossos filhos talvez estejam passando para além do alcance de vossa educação e instrução. Podeis ser para eles o modelo mesmo de tudo o que é bom, puro e nobre. Identificai vossos interesses com os seus. Se em tudo o mais falhardes, sede completas, sede eficientes aqui. Se vossos filhos saírem da instrução do lar, puros e virtuosos, se preencherem o menor, o mais humilde lugar no grande plano de Deus em fazer bem ao mundo, jamais se poderá chamar um fracasso à vossa vida e jamais será ela lembrada com remorso. As crianças são para a mãe um espelho em que ela pode ver refletidos seus hábitos e comportamento. Quão cuidadosa, então, deve ser a linguagem, bem como seu comportamento na presença desses pequenos aprendizes. Os traços de caráter que ela deseja ver desenvolvidos neles deve cultivá-los em si mesma. Alvo mais elevado que as normas do mundo. A mãe não deve ser governada pelas opiniões do mundo, nem esforçar-se por alcançar suas normas. Ela deve decidir por si qual o grande fim e objetivo da vida e então empregar todos os seus esforços para alcançar esse fim. Ela pode, por falta de tempo, negligenciar muita coisa em relação à sua casa sem maus resultados sérios, mas não pode impunemente negligenciar a necessária disciplina de seus filhos. O caráter imperfeito destes manifestará sua infidelidade. O mal que ela permite passar sem correção, as maneiras rudes e descorteses, o desrespeito e a desobediência, os hábitos de indolência e desatenção, redundarão em desonra sobre ela e lhe amargurarão a vida. Mães, o destino de vossos filhos está em grande medida em vossas mãos. Se falhais no cumprimento do dever, podereis pô-los nas fileiras de Satanás, tornando-os seus agentes na ruína de outras almas. Por outro lado, vossa fiel disciplina e piedoso exemplo pode levá-los a Cristo, e eles, por seu turno, influenciarão outros, e assim muitas almas serão salvas por meio de vós como instrumentos. Cultivar o bem, reprimir o mal Os pais devem cooperar com Deus, levando os filhos ao seu amor e temor. Não podem desgostá-lo mais do que pelo negligenciar a correta educação dos filhos. Devem vigiar cuidadosamente as palavras e ações de seus pequenos se não querem que o inimigo ganhe influência sobre eles. Isto ele está intensamente desejoso de fazer, a fim de poder contrariar o propósito de Deus. Bondosa, interessada e ternamente, devem os pais trabalhar por seus filhos, cultivando todo bom traço e reprimindo cada traço mau que se desenvolve no caráter de seus pequenos. A recompensa do trabalho Os filhos são a herança do Senhor. Eles somos responsáveis pela administração de sua propriedade. A educação e instrução dos filhos para serem cristãos é o mais elevado serviço que os pais podem prestar a Deus. É uma tarefa que requer paciente labor, esforço de toda a vida, diligente e perseverante. Pela negligência deste trabalho a nós confiado, provamos-nos mordomos infiéis. Trabalhem igualmente os pais para a família com amor, fé e oração, até que possam ir a Deus com alegria e dizer, Eis-me aqui, com os filhos que me deu o Senhor. Eis-me aqui, com os filhos que me deu o Senhor.